Existe uma definição de nação que é de um filósofo francês que se chama Ernest Renan. O que ele diz em outras palavras? As pessoas desse país terem feito grandes coisas no passado e que queiram repetir essas grandes coisas no passado e no presente. Quando um país não tem isso, é muito complicado para ele se tornar uma nação. Porque nós temos que ter um cimento, algo que nos uniu em torno de um objetivo comum. Isso porque uma nação é uma alma, é um princípio espiritual. Ela não é mais um país. Um país é um território. Ele tem as suas fronteiras, tem as suas demarcações. Quando se fala de nação, a gente está falando da alma de um povo, da alma de todos nós. E o Brasil teve esse cimento. Ele teve não só um momento de glória, ele teve mais de um momento de glória. E quando a gente não se conecta com esse momento do Brasil, quando ele teve essa glória e a gente construiu algo juntos, num objetivo comum, é muito complicado para esse país construir o seu presente e o seu futuro. Isso eu acho que explica um pouquinho o que a gente vive hoje. Porque nós não conhecemos. Quando a gente olha para o passado do Brasil, a gente tem a impressão que nós não tivemos esse momento. aonde nós estávamos juntos construindo algo, juntos. Independente daquilo que eu acredito, se eu sou de direita, se eu sou de esquerda, nada disso importa quando um povo se une olhando para o objetivo comum. Essa é a grande importância da gente ter uma memória mesmo. Que é o nosso país? De onde a gente veio? E é interessante perceber que isso até para o indivíduo. Quando eu perco a minha memória. Perdi minha memória. Agora. Quem sou eu? Aonde nasci? De onde eu venho? Quais são os valores que nortearam todas as pessoas que vieram antes de mim? Quando isso acontece, quando eu perco a minha memória, eu fico desorientado. Eu não sei para onde eu vou, eu não sei de onde eu vim. E eu não sei aonde eu estou. Então, qualquer um que diz que você é alguma coisa, você vai acreditar. Explica um pouquinho o que acontece com o Brasil hoje. A gente não sabe de onde a gente veio. A gente não conhece a nossa verdadeira história. A gente não sabe quem foram os nossos fundadores. Os princípios e os valores que nortearam esses fundadores. Não sabe nada. Então, quando a gente vê um país como o nosso, completamente desorientado, nós não temos um cimento, nada que nos une numa vontade comum. Nada, absolutamente nada, nesse momento. Então, nós ficamos aí perdidos. Não há como construir o futuro. É para o indivíduo ou é para o coletivo. Isso funciona para todos mesmo.